Alexandre XRE 300 passeando no Recife Domingão Avenida Agamenó Magalhães E como todo centro urbano, muitos semáforos Eu acho que o cara não viu o sinal fechado não Repsol, réplica Eliminador de rabeta, a polícia gosta disso O cidadão de trás não ajudou E aqui vamos a 60 A veia é controlada por radar E tem pedestres Descuidados O cara do Recife é bonito, pode não ser muito cheiroso, mas é bonito Já dizia Chico Sainse, num dia de sol Recife acordou com a mesma fedentina do dia anterior O canal salve aí pro meu amigo Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Se você pretende comprar um scooter, aí você tem uma Siga lá o canal dele Papo de Scooter E aí E aí Se você se descuidar aqui, com a moto dessa rapidamente você tá 80, 90 E aqui como é via urbana né É permitido ter radar né Não é feito as rodovias federais que E aí Foram eliminados a maioria dos radares Esse canal se chama canal Agamemnon Magalhães Acho que é Acho que é É Era ser Era só pra Águas pluviais Água da chuva né Choveu ele Canaliza a água da chuva pro mar Mas pela cor e pelo cheiro você vê que O pessoal faz Mal uso dele né Aí cadê a CPRH Que não Não verifica isso CPRH Aí em Lurbe Prefeitura do Recife O pessoal joga aí É esgoto É esgoto direto aí Olha o shopping Tacaruna Invadindo aqui a área de Rafael Hehehe Vou pular de cá porque eu vou pra Olinda Área de Mangue Vou pular de cá O pessoal que mora por aqui já sabe onde estão os radares, aí o pessoal passa mais rápido, mas eu sou de fora, vou ter que respeitar, é bom porque você aproveita aqui a visão da região pré-mangue, as árvores são bem distintas, teve incêndio ali né, queimaram ali um bocado de coisa, ó rapaz, ó um radazinho escondido aqui ó e da nada isso a gasolina aqui é R$ 4,30, gasolina comum viu mês de novembro de 2019 a data do vídeo pode não corresponder a data da gravação acho o asfalto muito horrível chegamos em Olinda vamos dar preferência aos ciclistas, final de semana né, dia deles e nós também se você é motorista ou piloto e na sua cidade não tem ciclofaixa não importa se não tem ciclofaixa, respeite o ciclista é bom porque a gente vai na Orla, mas vai direto na Orla mas não é tão perto, ainda tem uma praça para chegar na Orla tá paradinha aqui receber algumas mensagens do celular moto alta, tem que ter certos cuidados olha Juliano o Juliano tá lá na pousada a quatro cantos né nove minutinhos vou dar uma paradinha aqui no vídeo e toquei até mais e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.